Fala meu querido, fala minha querida, nada de corona, férias, muito menos quarentena sem conteúdo. Vamos a mais uma aula sobre citologia da mutação. Esse assunto é componente do assunto que a gente está trabalhando, que a gente acabou de trabalhar. Estou colocando essa áudio ou videoaula, assim como vocês quiserem, para que vocês possam ter uma ideia melhor otimizada da aplicação daquele conceito que a gente acabou de ver na semana passada, antes de entrarmos em decreto barra quarentena para não virar zumbi através desse coronavírus, o SARS-CoV-2 da doença COVID-19, beleza? Temos aqui, passei aqui para vocês as chamadas mutações. E o que é mutação? Lembra que mutação é uma alteração na sequência da informação do DNA, beleza? Uma alteração na sequência dos nucleotídeos do DNA. Essa sequência, por exemplo, essas mutações, normalmente elas são aleatórias. Elas podem ser aleatórias, na maioria dos casos, ou induzidas, quando as células, os tecidos, sistemas, organismos, eles são diretamente atingidos por alguns fatores que levam a essa alteração, como exposição solar, exposição a materiais, por exemplo, beber, bebidas alcoólicas. A OMS liberou recentemente que qualquer que seja essa mudança, qualquer que seja a volumetria de álcool a ser ingerido, essa volumetria pode gerar câncer. Como você pode perceber aí, vou ressaltar para vocês, uma mutação é uma alteração na sequência da leitura desse DNA. Ela pode ser gênica, como você pode perceber aqui, quando as alterações acontecem no código genético do DNA, ou seja, nos códons, quando há troca de um nucleotídeo por outro, que pode levar uma informação, por dois nucleotídeos por dois outros, que pode alterar, por exemplo, a função de uma proteína, alterar completamente a função da proteína, ou não ter a produção. Dividimos aí essas mutações gênicas em silenciosa, você vai ver, quando nós alteramos um nucleotídeo de um códon, e o nucleotídeo que entrou durante o processo mutagênico gera lá na proteína formada o mesmo aminoácido, por exemplo, era triptofano e continua a ser triptofano mesmo após a mutação. Já a não silenciosa é quando eu altero, ela é uma mutação pontual, ela é específica, eu altero aquele nucleotídeo, e quando entrar um outro, aí sim, lá na proteína haverá a entrada de um outro aminoácido, mudando assim a leitura da proteína, mudando a função proteína, ou produzindo uma outra que seja estranha. Já a sem sentido é quando, de repente, lá no meio do DNA, ou no início do DNA, aquele gene que estava sendo lido, construído, ele estava sendo ativado, sofrendo transcrição e depois tradução, esse códonzinho, quando houver a troca, por exemplo, de um nucleotídeo, de repente surge um outro e passa a ser um códon estoque, ou seja, para a proteína pela metade, ela fica com um número de aminoácido muito pequeno a ponto de não ser funcional. Então, o foco da nossa aula é justamente as mutações gênicas que vão alterar o código genético. Já as cromossômicas, elas são trabalhadas também no Enem, elas são mais clichê, são as alterações estruturais dos cromossomos, vamos citá-las em um determinado momento, deleção, que é perder pedaço, do cromossomo, duplicar pedaço do cromossomo, duplicação, fragmento, e inverter aquele fragmento de um braço do cromossomo, ou translocar, que é trocar pedaços, por exemplo, com cromossomos não homólogos. Embaixo, vocês estão vendo que as cromossômicas, elas podem ser geradas também por alterações numéricas. As cromossômicas, elas podem ser alterações estruturais ou numéricas. As numéricas, euploidia, que nossa espécie não possui, euploidia é uma mudança no lote geral cromossômico. Imagine passar de N para 2N, 2N para 3N, isso é normal em sequoias vegetais, que aumenta a produtividade, o tamanho desse vegetal. Nós possuímos as aneuploidias, acréscimos pequenos no número de cromossomos. Nós temos 46, passamos a ter 47, por exemplo, uma trissomia no cromossomo 21, naquele 21º par, onde entra um cromossomo a mais, nós aí temos a síndrome de Dow. Essas aneuploidias já caíram aí três vezes no Enem, para sabermos o conceito sobre o que seria essa aneuplodia, que é uma mutação cromossômica numérica. Mas eu vou focar nessas aneuploidias em uma outra aula. O foco dessa aula está justamente aqui. Olha que lindo, que maravilha, tudo coloridinho, para que você possa tirar conhecimento de tudo que você pode. Lindo e maravilhoso, dá trabalho, mas é um trabalho que a gente tem por você, que está aí justamente protegido do coronavírus. Cuidado, se liga, está lindo demais. Vê só, você está vendo aí, à sua esquerda, o código genético, os 64 códons, dão, donde, 61 são ativos, vocês estão vendo aqui, desse lado, deixa eu passar aqui o cursor, desse lado aqui. 61 são ativos, beleza? E três são códons stop, o AA, o AG e o GA, beleza? Esses códons aqui estão na leitura do RNA. Lembra que essas mutações, elas primeiro acontecem no DNA, como eu estou colocando as trincas aqui em cima, está vendo? Para que depois ocorra o erro no RNA mensageiro, ou qualquer outro RNA que venha a aparecer. Vamos focar nessa aula nas mutações gênicas. Silenciosa, eu altero, mas não altera o aminoácido que está entrando. Na não silenciosa, onde eu altero a sequência e altero o aminoácido que está entrando, na polimerização da proteína. E assim, em sentido, que é uma antecipação, por exemplo, do códon stop. Eu vou acompanhar aqui em amarelo, em azul e em laranja, tá? Mudança da estidina, da glutamina e do triptofano. Veja bem, aqui eu tenho trincas de DNA, que eu vou utilizar para explicar melhor a vocês, que são os códigos do DNA. E eu tenho aqui os códigos do DNA mensageiro. Por exemplo, o A, o G, que é o códon da metionina, o códon inicial da nossa espécie. Grave ele, escreva num papel, coloca na parede do teu quarto para não esquecer de treinar isso todo dia, meu querido, minha querida, esquece, não. Então, A, o G, ele é o códon, códon do RNA mensageiro, que vai codificar a entrada da metionina. Lembra que existe um anticódono, que é o AC, no RNA transportador, que estará justamente trazendo o aminoácido metionina. Lembra que é o anticódono que reconhece aqui, ó, o códon do RNA mensageiro. A primeira mutação que eu vou colocar para vocês, olha que lindo. Está vendo aqui nessa sequência, CAU, um códon do RNA mensageiro, CAU está aqui, ó. É o códon que codifica a histidina linda e maravilhosa, um aminoácido. Viu o que vai acontecer? Mudei aqui para você, tchau. No lugar dessa uracila, houve a entrada de uma citosina, ou seja, mudou de CAU para CAC. Ou seja, o códon CAU mudou para CAC. Na codificação, antes entrava a histidina. Quando eu mudei agora para a citosina, também a citosina é um códon que codifica a própria histidina. Ou seja, antes entrava a histidina no segundo local, no segundo lugar da proteína, e continua a entrar a histidina. Isso é um caso de mutação chamada de sinônima ou silenciosa. Porque não alterou, por exemplo, o tipo de aminoácido lá da proteína. Aí, espera aí, que está passando aqui, eu não sei o que é, mas eu não vou parar para poder consertar isso agora. A gente vai conseguir desenvolver conhecimento para você. Então, a primeira mutação que você viu, ela é sinônima ou silenciosa. A segunda, eu trouxe o mesmo códon da histidina, que está aqui, CAU, e agora houve uma alteração aqui. Ao invés de termos uracila, houve uma mutação e entrou a adenina. De CAU, mudou para CAA, que é o códon da glutamina. O que entrava a histidina, entra agora a glutamina. Ou seja, alterou. Se alterou o aminoácido, por exemplo, no terceiro entraria também a histidina. E agora entra a, por exemplo, glutamina. É glutamina? Sim. Agora houve uma alteração no tipo de aminoácido que entra na proteína. Se houve uma alteração, ela passa a ser não silenciosa. Ela pode ser, por exemplo, mais drástica. Ela pode gerar uma proteína não funcional em um local, por exemplo, que ela não deveria ter sua ação. Ou impedir fluxo de íons, por exemplo, através da membrana plasmática. Pode ocasionar várias destruições e várias características fisiológicas que não sejam muito boas para o organismo. Pode tornar, por exemplo, uma proteína não funcional. A terceira que você está vendo aí, calma, calma. Olha aqui, eu tenho o UGG, que é o códon do triptofano. Um dos dois aminoácidos que só tem um códon, triptofano, e a própria metionina na nossa espécie. E o que era o UGG? Houve uma mutação pontual. Olha aqui a mutação pontual. Onde entrou, por exemplo, a arginina de triptofano vai transformar-se em UGA. Opa! O AA, o AG e o GA. Houve a conversão em um códon stop. A proteína só deveria parar aqui, onde tem um códon stop, e agora ela parou muito antes. Houve uma redução drástica do número de aminoácidos. Houve uma redução drástica, por exemplo, no tamanho da proteína. Formando, por exemplo, uma proteína não funcional. O nome dessa mutação é a mutação sem sentido. Ambas são mutações pontuais. Lembra, povo, que geralmente os vestibulares colocam as mutações, essas modificações, no RNA mensageiro. Só que lembra que as mutações do RNA mensageiro são advindas do DNA. Deixa eu tirar aqui para você. Por exemplo, eu tenho o GTA, esse é o códon do DNA que gerou o CAO. G pareia com C no RNA mensageiro. T pareia com A no RNA mensageiro. E o A pareia com U no RNA mensageiro. Por exemplo, se houve a entrada aqui de uma citosina, é porque aqui no DNA saiu adenina e entrou guanina para entrar aqui a citosina. Então, continua sendo, por exemplo, a mutação sinônica. Aqui eu tenho o mesmo códon do DNA e o mesmo códon do RNA. Se foi alterada a uracila, antes tinha a arginina e entrou a uracila, agora se passou a entrar a adenina, antes aqui houve uma mutação aqui em cima que entrou a timina para aqui agora entrar a adenina. Já na terceira mutação, onde era o GG no códon do RNA mensageiro, é porque o códon do DNA era ACC. A pareia com U no RNA mensageiro. C pareia com G no RNA mensageiro e C pareia com G. Se agora está entrando, por exemplo, aqui a adenina, é porque aqui houve uma mutação que a citosina saiu que entrou só foi a timina. Se a timina entra, o que era, por exemplo, aqui guanina, passa a ser a ginina e houve uma alteração da entrada de um códon stop, sendo essa mutação aí sem sentido. Então, lembra bem, meu querido, minha querida, não perde o fio da meada. Toda modificação que acontece no RNA mensageiro é porque ela aconteceu anteriormente aqui no DNA. Mutação é na base, é na raiz, é no DNA, é modificação de leitura lá no poderoso chefão, que é esse bifilamentar do DNA encontrado em nosso material nuclear. Finalizando aqui uma aula rápida para que vocês possam ficar afinadíssimos em código genético e em mutação, aquelas mutações que mais caem. Essa gênica é um foco meu para a RNA esse ano e quaisquer que sejam as provas de vestibular que vocês venham a enfrentar. Mutação gênica não é tão fácil como vocês podem observar, porque é mudança no código genético, né? Um código foi alterado para outro e altera ou não o tipo de aminoácido da proteína, beleza? Já aqui estou passando para a mutação cromossômica que você viu lá. As mutações cromossômicas estruturais, aqui foi gênica. Aqui é cromossômica estrutural. Aqui eu tenho deleção, que é perda de pedaço do próprio cromossomo. Isso atinge vários genes, né? Isso pode inutilizar, inclusive, o cromossomo. A duplicação, que é segmentos de DNA que foram duplicados. Isso também é considerado como um erro, que pode produzir mais proteína do que o normal, porque podem aí duplicar vários e vários genes. A inversão, que muda a sequência desse DNA, tá? Se inverte, isso pode ser uma mutação grave, é ponto de não gerar uma proteína. Beleza? Funcional. A inserção, segmentos de cromossomos diferentes. Um foi inserido no outro, foi quebrado de um e foi unido ao outro. Também pode gerar erro durante o funcionamento enzimático, né? Que vai ler esse DNA e esse genes. Temos aí a translocação, que é quando, na realidade, existe uma troca. Nesse caso aqui, é uma translocação recíproca. Tá vendo aqui, ó? Onde, por exemplo, o cromossomo 4, um pedacinho veio para o 20, e um pedacinho do 20 foi para o 4. É uma translocação recíproca. Beleza? Então, aqui, outras figuras que podem estar diretamente ligadas à deleção, perda de sequências grandes do cromossomo, pedaços grandes. A duplicação, eles sofrem uma duplicação e a leitura pode ser duplicada, a ponto de gerar mais proteínas, ou gerar erros, inclusive, durante essa duplicação. A inserção, são segmentos, né? De, por exemplo, de cromossomos que podem ser homólogos ou não. Aqui, nesse caso, são cromossomos não homólogos, que um fragmento foi inserido no outro, sem ser recíproco, como se fosse essa translocação recíproca aqui. Beleza? Essas aqui são mutações cromossômicas. Ou seja, elas alteram um pacotão de informação do cromossomo, e elas podem ser mais graves, a ponto de gerarem a não produção de várias proteínas. O foco está sendo aqui, onde você viu mutação gênica. Elas são mais pontuais, elas são mais exclusivas, e elas podem alterar esse código genético. Uma ressalva que vocês vão ler nesse PDF que eu estou disponibilizando para vocês, essa enciclopédia da mutação, são as mutações que vão acontecer em células somáticas, aqui não são sexuais, e as sexuais. As mutações nas células somáticas, vale ressaltar, que o indivíduo passa a ter uma alteração, por exemplo, um câncer de pele adquirido por exposição solar exagerada. O indivíduo passa a ter esse câncer de pele, e ele normalmente não passa essa mutação para a sua filhagem, para seus filhos. Já a mutação que acontece em células germinativas, ou as células que gerarão as células germinativas, sim, essas podem sofrer modificações mais graves, e, por exemplo, esse câncer pode passar, por exemplo, para a prole, para filhos, para indivíduos que são gerados a partir dessa mutação. Então, mutação somática, mutação que acontece em outras células que não sejam células sexuais, elas não são passadas para a prole. Já as mutações que acontecem nas células germinativas, ou aquelas células diretamente, os gametas, elas sim, essas mutações podem passar para a prole. Beleza? Aproveitem bem, essa aula está mais reduzida, porque o foco é justamente para que você realmente entenda e o nosso material de PDF está maior, justamente para que você possa ter mais informações sobre esse assunto belíssimo que é mutação. Vocês vão ver lá vários processos mutagênicos exógenos adquiridos, para que vocês possam ler, adquirir muito mais conhecimento e vibrar no final do ano. Tamo junto, meu querido, minha querida, câmbio desligo é nós, que heróis! E aí Tchau.